Cansada dos ataques de Dolores Aveiro, Georgina Rodrigues optou por responder com sarcasmo a última ação da mãe de Cristiano Ronaldo. A matriarca do clã Aveiro continua a demonstrar que existem desavenças com a espanhola e tem vindo a colocar vários gostos em publicações e comentários ofensivos referentes à mãe de Alana Martina. Georgina Rodrigues é mesmo muito falsa, olha fixamente as câmaras TV e finge um falso amor. Quem tem olhos na cara e dois dedos de testa sabe que ela é a mulher mais falsa com que o Serviçete já andou, lê-se na última publicação que arrasa com as qualidades de Dio como mãe. Na mesma legenda existe ainda uma espécie de conselho ao futebolista, Cristiano, por amor aos teus filhos, troca de mulher, que essa perralha já provou que quer fama e dinheiro. Os teus filhos merecem uma boa mãe que os ame verdadeiramente.A modelo espanhola mostrar-se indiferente às manifestações da sogra e agora partilhou uma mensagem enigmática com os mandamentos do Evangelho. Veja a mensagem na galeria.Ponto de recordar que Ludgero Souza, agente de Dolores, já explicou no público que a mãe de Serviçete teria colocado os gostos nas publicações anteriores sem ler os comentários ofensivos. Já corre com a meios e publicidade, a equipe Itreal passou, a partir do dia 7 de agosto, a fazer a gestão partilhada da imagem online e offline de Dolores Aveiro, Catia Aveiro e Alma Aveiro.